Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Comigo tá tranquilíssimo. Eu queria apresentar pra vocês uma pessoa aqui. Uma pessoa na qual eu criei. Eu criei pra me ajudar nas tarefas domésticas, nas tarefas da faculdade, em todas as tarefas que eu precisar. Entendeu? E eu vou chamar ele aqui pra vocês verem. Vem aqui, vem. Fala pessoal, eu sou o Peter. Infelizmente, essa pessoa aqui me criou pra eles. Hoje é dia do quê? Hoje é dia de maldade. Hoje é dia da gente sair, zoar, tirar várias fotos. Pra sair postando no Instagram durante a semana. Tirar várias fotos. Ah, que se liga, rapaz. É isso aí, esse vídeo vai ficar uma bosta. Tamo junto. Tchau, tchau. E aí E aí, qual é, mano? Tu vai ficar aí sentado mexendo nesse celular aí mesmo? Não me me ajudar não, pô? Cheio de louça aqui pra lavar, velho? Não, mano, eu perguntei pra quê? Pra lavar a louça, né, cara? É um gado, velho? Caraca! Cria o quê? Cria aquele que lavava a louça? Porra, já tive que te criar, meu irmão. Tu é meu clone, cara. Quem cria... ...obriga os outros a fazerem essas coisas, entendeu? Minha mãe me criou e eu tenho que fazer as coisas pra ela. Agora eu te criei e você tem que fazer as coisas pra mim. Só não, brother. Contente-se com isso. Aí, é o seguinte, eu quero fazer uma reclamação aqui do Pedro. Esse moleque é muito folgado, cara. É muito folgado. Porra! Ele me criou pra ficar lavando a porra da louça, mano. Enquanto ele fica lá jogando aquela bosta naquele computador, editando aquelas merdas daqueles vídeos que ninguém vê. Dá licença, mano. Caraca, tem até Danone aqui que ele deixou. Puta merda, velho. Garrafa vazia. Caraca, não aguento mais, moleque. Olha, e ainda deixa a louça sem jogar água. E acaba ficando tudo ressecado, mano. Como é que eu vou limpar? Eu tenho que ficar... ...empregando essa merda aqui, cara. Que revolta. Aí, aí. É o seguinte. Alguém vai sumir nessa porra. Alguém vai sumir nessa porra. Vocês estão me entendendo? E vocês não vão nem notar a diferença, cara. Vocês não vão nem notar a diferença. Porque nós dois somos iguais. Nós dois somos iguais é foda. Eu, no caso, eu não frequentei aulas de português. Então... Não frequentei aulas de português. Então, desculpa o meu português. Mas vocês não vão sentir diferença porque nós dois somos iguais. Somos iguais, entendeu? Então, porra diferença faz. Eu vou sumir com esse moleque. Não aguento mais. Um moleque folgado. Parece que ele suja tudo de propósito nessa merda, meu. Nunca vi isso. Tá aí minha revolta pra vocês. A revolta do clone. Agora eu vou ter que limpar a porcaria da casa. Vou ter que arrumar o quarto dele. Vou ter que fazer tudo. Meu moleque folgado. Dá licença. Falou aí pra vocês. Um abraço. Um para a gente vai conversar. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.